Liga lá na Globo, porque a hora tem que terminar a novela, isso combina com a gente uma coisa, e a novela tá na... Oh, oh, liga lá, liga lá pra novela, eu vou perguntar lá que hora termina o capítulo, hein? Tá ligando? Tá ligando, vamos falar na suite da Globo lá pra ver que hora que termina a novela, que lá não tem mais assunto pra pôr no ar. Só um pouquinho. Alô? Alô, quem tá falando? Maurício. Quem? Maurício. Ô Maurício, cê faz o que aí? Quem é? Aqui é o do programa do Ratinho, e a gente fica esperando todo dia vocês terminarem a novela pra gente colocar as coisas no ar. E essa não termina nunca! Eu não acredito, velho. Corta a novela pra lá subir um pouco mais. Peraí, olha isso. Hã? Cê ligou aqui na Globo? Eu liguei! É por ser que assistiu o nosso... Não, é por ser que assistiu o nosso programa, porque a novela, cê te promete terminar um horário e cê não termina? Mas aí depende muito do Rio de Janeiro, depende da gente aqui não. Tem que ligar no Rio. Ah, o do Rio de Janeiro, então liga pro Rio. Obrigado, Maurício, um abraço. Obrigado, Maurício! Mestre! 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 Agora tem por que resolver? O que que é isso? Mestre! Mestre! Obrigado.